Uma recepção feita pelos funcionários do restaurante deu as boas-vindas aos frequentadores do local que é a opção de comida barata e de qualidade em Salvador O restaurante popular do comércio estava fechado há oito meses depois que um incêndio atingiu o prédio do Instituto do Cacau onde está localizado Eu passava aqui no carro triste porque eu não comia aqui, eu estou amando, viu? Tanto quem está na rua, tanto quem está em falta de condições financeiras tem o privilégio de se alimentar São oferecidas 2.300 refeições diariamente a R$ 1 Ambulantes, desempregados e moradores de rua têm à disposição feijão, arroz, carne, batata além de sobremesa e refresco O restaurante popular funciona também no bairro da Liberdade onde distribui 2.000 refeições por dia com cardápio nutritivo e balanceado Muitos usuários nossos, aqui no restaurante popular é onde se faz a única refeição muitas vezes a única refeição do dia Obrigado.